Migo na pele não conceda, sem deixa a brecha Serra da tal, tô no grau, na moral Barqueiro de esquina, quando o bom natural Curtindo bem a pampa, sem atravessar Muito respeito na banca, em primeiro lugar Não tô sem decoder, ideia de mil graus Eu sigo a trajetória aí, sem pagar o pau Tô liderando os mandos da jurisdição BR, até o sócio, moro ladrão Militário, feliz, jodô, atitude, cem por cento Temos paquete, tricô, rosa, fruta e samba, ei No sapatinho, quem não é cabelo boa Quem é pianinho, só na conversão Então eu tenho irmão, bebê, pede, a velha geração Para concluir, a banca não posso esquecer Mas é um bocão, Renato, bebê, tuta lei Assim como o parede, eu vou continuar Passa a bola, irmão, bem devagar Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a periferia Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a periferia Eu tô sozinho, colo comigo Fico, Webber, quero os meus amigos Existe isso aí, é uma família Estamos juntos, gente na filha A ideia é cantar, não aderir, é pacifaria É o cubano, bola agora que eu queria Tá preparado, irmão? Escute o som, preste atenção Na rima, bate o meu prazo, tô Tramba, rissi, ropa, que do alto Tornidão, é um inimigo na piscina O Brasil da revolução A cidade de ocupado, não é com Deus No outro lado, não é abado, não sou sábado Na verdade eu falo Faço golzinho, que ele só me alfim No dia, amanhã, se viveu, hoje eu derrumi Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só o periferia E o som nunca para, quando é o rei Minha origem é favela, eu nunca liguei O coração é o puro, o amor é o cristão A minha inspiração, o medo, o som do Nujavan A geologia é forte, difícil ou gigante Minha vida é o cavalo, sou fraco e errante O mês é novembro, o dia é vinte Renasce o brilhamento de Marte No tempo, se você tá melhor Encontrei o ideal, você moveu a maior revolução Encontrar o racismo, não revela Lamento, não sou do tronco Hoje, uma velha, diga-me Que bom, o bom retorno para crianças É o nosso compromisso A meta final, vou tentar o paraíso O corriga vinte, nem seu gigante Da minha criança, eu gosto de amante Já procurei a paz e leio a providão O que eu encontrei foi homem de questão Aí percebi, foi tudo em vão Minha raiva do mundo, nem minha filhação Me liga aí, meu mano, meu divino Eu tô cantando, eu me cimico, eu cojo no urbano Diretamente CDD, vou apresentar Satisfação total!